Olá, bom dia para você que acordou ligadinho, grudadinho com a gente aqui na TV Horizonte. Que alegria começar o dia juntinho com você, te atualizando sobre tudo que você vai conferir na programação da TV da Padroeira de Minas Gerais nesta terça-feira, dia 6 de julho. O pensamento positivo é meio caminho andado para a felicidade, por isso comece seu dia com um sorriso no rosto e diga a você mesmo que esta vai ser uma terça-feira incrível. Uma dose diária de otimismo ajuda a tornar a vida mais leve. Confie em você, acredite no seu potencial e assim com certeza você vai chegar ainda mais longe. A vida funciona como um espelho, nós recebemos sempre o que damos, por isso comece o dia espalhando o amor e esse amor voltará em dobro para você. Que o Divino Espírito Santo seja seu companheiro nesta terça-feira e que ele esteja à frente dos seus passos, te aconselhando em cada decisão que você precisar tomar. Amém? Vamos começar o dia muito bem informados, a gente vai lá para o Horizonte Notícias saber o que é destaque no jornalismo da TVH nesta terça-feira. Bom dia, Síria! Ei, Vanessa, uma excelente terça-feira para você e para todos que nos acompanham. Agora é o bom dia, mas daqui a pouquinho, às 8h30 da manhã, teremos o Horizonte Notícias e hoje tem mensagem especial do Papa Francisco e além disso tem pesquisa de preços de produtos que fazem parte do seu dia a dia. Então fique ligado, é daqui a pouquinho, às 8h30 da manhã. Vanessa, e o querido Papa Francisco apresentou na última semana uma mensagem com a intenção de oração para o mês de julho, este mês que nós estamos vivendo. O tema é amizade social. O pontífice destacou o diálogo como forma de ver a realidade de uma maneira nova e também de viver com entusiasmo os desafios da construção do bem comum. O Papa pediu ainda o fim da polarização que divide a sociedade e rezou para que não haja espaços de inimizade e também de guerra. Então que fique essa mensagem do nosso querido Papa Francisco para toda a nossa semana, né? Pensemos mais sobre este assunto, vá! Um excelente programa para você e eu volto daqui a pouquinho, 8h30 da manhã. Até lá! Muito obrigada, Si! Excelente jornal para você e você de casa não perca a Horizonte Notícia logo mais, 8h30 da manhã, ao vivo, coladinho aqui com o Bom Dia. Bom, e o dia está só começando, né? Então vamos saber como que fica o clima aqui em BH e em algumas cidades de Minas nesta terça. O dia amanhece com sol entre nuvens em Belo Horizonte, mas não há possibilidade de chuva na capital. Umidade relativa do ar 57%, temperatura máxima 24 e mínima de 11 graus. Sol entre nuvens também e sem possibilidade de chuva em Bambuí. Umidade relativa do ar 80%, temperatura máxima 28 e mínima de 13 graus na cidade. Dia nublado, mas de tempo firme em Patos de Minas. Umidade relativa do ar 71%, temperatura máxima 28 e mínima de 11 graus. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, ele presidiu Missa em Ação de Graças pelos 118 anos da fundação do Colégio Santa Maria de Minas, na Catedral Cristo Rei. O Colégio Santa Maria Minas comemora 118 anos de uma história alicerçada nos pilares do Evangelho de Jesus Cristo, na ciência, no amor e na disciplina. Apesar de tantos desafios, o Colégio Santa Maria Minas vem com sucesso, conseguindo superar esses desafios, com a equipe toda muito envolvida de professores e funcionários, para fazer diferença na vida das pessoas num momento tão delicado, tão difícil que a gente tem vivido. Nesses 118 anos de história, a instituição reforça a busca incessante pelo saber e a vivência dos valores cristãos, tão necessários para a formação integral do ser humano. Tem papel fundamental neste processo educativo da Arquidiocese de Belo Horizonte, como um caminho também evangelizador de adolescentes, de jovens, de crianças que fazem parte das nossas unidades de ensino. A missa em ação de graças contou com a participação de representantes da comunidade escolar e diretores gerais do Colégio Santa Maria Minas, no contexto do jubileu centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte. Dar graças a Deus por uma história longa de 118 anos, reconhecendo em todos os que compõem essa história a grande família do Colégio Santa Maria Minas, uma reverência a cada um deles. Ao mesmo tempo, no contexto da Arquidiocese Centenária de Belo Horizonte, reconhecer que o Colégio Santa Maria é um grande instrumento para servirmos mais e melhor no mundo da educação. Você viu que ficando aqui na TV Horizonte você fica muito bem informado. E daqui a pouquinho, às 10 da manhã, começa o Manhã da Piedade. E hoje quem traz os destaques do programa é Ana Flávia de Oliveira. Bom dia, Ana! Oi, Vanessa! Bom dia pra você! Olha, tô chegando pra contar das atrações do Manhã da Piedade, daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã. Vai ter Santo do Dia, as notícias da Arquidiocese, também a gente vai falar sobre direito do consumidor em relação a planos de saúde e também uma conversa sobre cirurgia plástica neste período. Vocês sabiam que existe um aumento de mais de 50% em várias regiões do Brasil em relação ao número de cirurgias plásticas que são realizadas nos períodos de outono e inverno? Pois é, o cirurgião Pedro Bersan vai conversar com a gente sobre isso, explicando por que aumentam os procedimentos nessa época e quais são os benefícios. E terça-feira é dia do quadro Ecologia Integral. A Elisa Mello vai participar com a gente contando sobre a live de ontem. Eu espero todos vocês, daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã. Eu espero também, porque vocês sabem, né? Enquanto a maninha tá de férias, eu sigo na apresentação do Manhã da Piedade. Então, bom dia e Manhã da Piedade, 10 horas da manhã. E o mais bacana é que você pode acompanhar tudo isso e muito mais do que acontece aqui na TVH pelo aplicativo Rede Catedral, pelo site tvhorizonte.com.br ou ainda pelo canal da TVH lá no YouTube, youtube.com.br tvhorizonte. Desculpas, meu amigo, minha amiga, você não tem para não ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na TV de Nossa Senhora da Piedade. E a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em comunhão com os apelos do Papa Francisco para os cuidados com a Casa Comum, vem realizando melhorias no Parque Ursulina de Andrade Melo, no bairro Castelo, região da Pampulha, aqui em BH. Mesma região em que a paróquia está localizada. Muitas vezes, os momentos de dificuldade marcam mudanças significativas. O incêndio na Mata do Castelo em 2020, por exemplo, fez com que a população olhasse com mais carinho para a área. A paróquia Nossa Senhora de Guadalupe abraçou o parque e tem contribuído para a sua manutenção. Nós nos reunimos com toda a comunidade do castelo, lideranças daqui da região, e propusemos um trabalho socioambiental juntos, de replantio de árvores, tudo com a ajuda do Conselho de Parques, da diretoria do parque. O Parque Ursula de Andrade Melo foi criado em 1996 e tem área de 312 mil metros quadrados. Nele, há sete nascentes. Grande parte das árvores são remanescentes de floresta tropical. Ele funciona aqui no bairro do castelo como uma espécie, uma cortina verde, reduzindo inclusive a poluição sonora. E além disso, o parque é um provedor de água para a bacia da Pampulha e é um habitat, um habitat para diversas espécies. Então aqui é um lugar que abriga uma grande biodiversidade, tanto da flora quanto da fauna também. Aos poucos, o parque vai se recuperando do incêndio. 1.200 mudas, entre elas em Baúba, Araçá, Jacarandá e Ipê, foram plantadas na parceria com a igreja e os moradores. Toda a comunidade, não só os vizinhos, mas também a igreja, o padre, tem ajudado e encorajado as pessoas da comunidade a auxiliar no replantio das árvores. Então nós estamos fazendo aqui um programa de recuperação ambiental, de restauração florestal. Toda a comunidade, muitos vizinhos estão ajudando a gente, não só no plantio, mas na aquisição de insumos, de equipamentos. A encíclica Laudato Si de Papa Francisco convida a todos para cuidar da casa comum. Na paroca que fica ao lado do parque, o esforço é grande. Óleo de cozinha é colhido para ser transformado em sabão. Tampas de garrafa PET são colhidas para reciclagem. São pequenos gestos que podem garantir um mundo melhor para todos. Se nós não cuidarmos da água, não cuidarmos do planeta, não cuidarmos do meio ambiente, nós seremos os maiores prejudicados. Exatamente, a gente precisa cuidar da nossa casa comum. E aqui na TV da Padroeira de Minas, além de ficar muito bem informado, você ainda pode exercitar a sua fé e a sua espiritualidade todos os dias. A partir das 6 horas da tarde, 18 horas, horário de Brasília, você acompanha aqui na TVH um momento muito especial, dedicado à Nossa Senhora. Às 18 horas tem a oração do Ângelos. Logo em seguida, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, chega com o programa Mãe Maria. E um pouquinho depois, você confere uma linda oração, uma linda reflexão, realizada diretamente do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, a Casa da Padroeira de Minas Gerais. São momentos especiais, pensados com muito carinho, para que você possa realmente exercitar a sua fé e a sua espiritualidade no conforto e na segurança do seu lar, acompanhando a programação da TV Horizonte. Então, uma dica, já coloca um despertador aí, já coloca um lembrete no seu celular para você não se esquecer. Todos os dias, a partir das 18 horas, 6 horas da tarde, você confere esses momentos de espiritualidade aqui na sua TVH. E ao longo do nosso programa, eu sei, você deve ter reparado um símbolo que fica aí na sua tela, né? Esse símbolo, ele fica mais ou menos nesse cantinho. E é um convite para você conhecer mais e poder ajudar a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. E é muito simples, basta você abrir a câmera do seu celular e apontá-la para esse símbolo. Automaticamente, você vai ser redirecionado à página desse projeto tão bonito e que tem ajudado tantas pessoas, tem mudado a vida de tantas pessoas aqui na nossa arquidiocese. Conheça mais sobre esses trabalhos e, se puder, contribua. A sua ajuda é extremamente importante para dar sequência nesses trabalhos. Hoje, a gente vai conhecer mais um desses projetos. A pandemia proporcionou exemplos de superação. Deu a oportunidade de auxiliar o próximo. A arquidiocese de BH entendeu essa necessidade e criou a ação Solidariedade em Rede. Esta iniciativa surgiu com o contexto da pandemia, em que houve uma mudança na vida das pessoas, o desemprego, a incerteza do futuro e o empobrecimento também, de muitas pessoas que ficaram sem renda. E, diante disso, essa iniciativa foi uma posição da igreja na sua missão evangelizadora, que não se restringe ao aspecto da oração, mas também da ação. Então, de se organizar, mobilizar, criando uma articulação de solidariedade em rede de todas as paróquias da arquidiocese para serem pontos de acolhida, assistência e solidariedade a pessoas que passam por dificuldades. O projeto Providência acompanha 600 famílias em vulnerabilidade. Com o tempo, foi evidenciada a necessidade de olhar para outro fator gerado com a pandemia, a violência doméstica. A partir da entrega das cestas básicas, sobretudo no projeto Providência, que é ligado ao vicariato e à Providence, nós percebemos um aumento do número de violência contra mulheres e contra crianças e adolescentes. Então, diante desse fenômeno, nós vimos que as famílias estavam nos procurando muito mais do que para buscar um alimento, e sim para buscar um socorro, porque, na maioria, os CRAS e CRES estão fechados. Então, o projeto Providência tem sido um solo seguro de socorro para essas famílias. Dados do Disque 100 apontam que, entre março e junho, houve aumento de 59% nas denúncias de maus tratos contra idosos, se comparado com o mesmo período do ano passado. Minas Gerais é o segundo estado com mais registros. O feminicídio durante a pandemia também chama a atenção. A cada nove horas, uma mulher morreu no país. Nós vivemos numa sociedade onde a cultura da violência faz parte por séculos. Nós precisamos de romper. É importante que na família haja diálogo, que a gente aprenda a conviver de uma forma diferente. Muitas vezes, nas relações violentas, há afeto. Mas nós podemos demonstrar esse afeto de uma forma diferente, que é através do diálogo. Então, há muitas relações patológicas. Então, a gente precisa de olhar de fora para essa realidade e tentar fazer diferente, possibilitando um diálogo, uma conversa. As paróquias foram instruídas a orientar e estimular denúncias. Não só por quem sofre a violência, mas por todos que tenham conhecimento dela. E além dos projetos sociais mantidos pela Arquidiocese de Belo Horizonte, a sua contribuição ajuda a manter a Casa da Padroeira de Minas Gerais, o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. E você pode fazer a sua doação pelo site do Santuário. Veja como é fácil. Temos uma novidade para você. Uma maneira muito simples de evangelizar com a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. No site santuarionsdapiedade.org.br, clique em Família dos Devotos de Nossa Senhora da Piedade. Faça seu cadastro. Escolha o valor da sua doação. Complete o seu cadastro e escolha boleto digital ou cartão de crédito. Se você escolher cartão de crédito, complete com os seus dados. Você receberá uma confirmação do seu banco após finalizar a doação. Se escolher boleto digital, o site vai gerar um boleto na hora para você. Ah, um lembrete importante. Para ajudar a família dos devotos periodicamente, lembre-se de clicar no box Quero Doar. A sua doação fortalece a missão evangelizadora do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade e ajuda a amparar crianças, jovens, idosos e enfermos. Participe dessa família tão especial, a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Ficou alguma dúvida? Estamos à sua disposição. Ligue 31 3319 6111. Faça parte você também da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Como eu falei anteriormente, a sua ajuda é extremamente importante para dar sequência nesses trabalhos realizados pela Arquidiocese de Belo Horizonte. E vamos falar de esporte agora. A TV Horizonte tem um time de primeira para levar até você todas as informações sobre o seu time do coração. Daqui a pouco, às 13 horas, 1 da tarde, Paulo Azeredo chega com o Abrindo Jogo. Paulinho, hoje o programa vai falar sobre o quê, hein? Bom dia! Ei, Vanessa! Tudo bem? Bom dia para você! E para quem está ligado com a gente aqui agora na TV Horizonte. Vanessa, Abrindo Jogo hoje, hein? É, a partir de 1 da tarde, aqui na telinha da sua TV Horizonte. Vamos repercutir aqui a semifinal Brasil e Peru da Copa América. Hoje tem mais, tem Colômbia e Argentina também. Para saber quem chega a finalíssima da competição continental de seleções da América do Sul. Vamos falar também sobre Atlético Cruzeiro e América. Cruzeiro joga hoje, às 7 da noite, no Mineirão. O Galo e o América jogam amanhã. O América joga às 6, o Galo joga às 7. O Galo pega o Flamengo, o América pega o Fortaleza. Isso e muito mais a partir de hoje, uma hora da tarde, na TV Horizonte. Te espero lá, hein? Todo mundo ligadinho no Abrindo Jogo. E o Bom Dia de hoje fica por aqui. Mas logo mais, às 10 da manhã, seguimos juntos no Manhã da Piedade. E amanhã, é claro, a gente tem um encontro marcado. 8 da manhã eu estou aqui para te desejar muita luz e muitas bênçãos para o seu dia. Que o Divino Espírito Santo esteja com você ao longo de toda essa terça-feira. Zelando pelo seu bem. E a gente se encontra daqui a pouquinho, hein? 10 da manhã, no Manhã da Piedade. Beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau! Tchau!